A atriz Sila Turcolo vem chamando a atenção dos turcos com a sua personagem Serrar da série Emanet. A protagonista da série diária do canal 7 está sendo aclamada por sua excelente atuação. Sila nasceu em Esmir em 1999 e atualmente ela tem 22 anos. Começou a atuar aos 19 anos na série Alamane. Depois trabalhou na série Iemim e em 2020 se tornou protagonista da série Emanet. Depois que se formou no ensino médio, começou as aulas de atuação e não foi para a universidade. Além disso, foi figurante de algumas produções quando ainda era estudante do ensino médio. Quando participou de Iemim, chamou a atenção da produtora e roteirista Nazmie Mas, que decidiu colocar a atriz como protagonista da nova série do canal 7, Emanet. E a escolha de Nas foi correta. Sila é perfeita para a personagem. Não podemos negar que Nas sabe escolher os atores certos para suas produções. Sila vem sendo elogiada por sua atuação em Emanet e é uma das promessas dessa nova geração de atores. E Sila já deixou claro alguns objetivos para o futuro. Como desempenhar um papel principal em uma grande série e fazer um curso universitário. Curiosidades sobre Sila. A atriz tem 1,68m de altura e pesa entre 55 e 54 quilos. Dependendo do site que você acessa, esse número muda. Mas deve ser mais ou menos isso. Lembrando que Halil tem 1,80m, o que dá aquela diferença de altura entre os atores na hora da atuação. Para quem acredita em signos, Sila é de Ares. O que indica que ela tem uma personalidade forte e é bastante determinada. Porque se a gente analisar a história dela, Sila já saiu do ensino médio, fez aula de atuação e entrou em uma agência. Ela realmente queria ser atriz e foi atrás do seu objetivo. Essas são as informações que achei nas pesquisas sobre a vida de Sila. E uma observação interessante que muitos não devem saber é que em todos os sites de notícias da Turquia que pesquisei quem é Sila, todos tinham a mesma informação. E tem um motivo para isso. Essas informações são enviadas pela agência da atriz por meio de um release para fazer a apresentação de Sila. Esse material faz parte da divulgação do trabalho de Sila para a imprensa. Então só saberemos o que eles querem que a gente saiba. Qualquer informação extra que não esteja dentro desse release ou que não foi comentado pela própria atriz é boato ou suposições de fãs. Por isso que às vezes quando vocês vão pesquisar sobre um ator, vocês só encontram as mesmas informações. Porque esses releases de apresentação, eles são constantemente postados pelos sites turcos. É lógico que com o tempo teremos mais informações sobre Sila. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!